Fundação Yasinamugi oferece cobertores de calçados ao Centro de Saúde de Mapinhane. No âmbito das suas atividades de carreira social, a Fundação Yasinamugi mobilizou cerca de 10 mantinhas e uma quantidade não especificada de sapatos para o benefício daquela unidade sanitária. Os cobertores serão usados na maternidade para melhorar a prestação dos serviços de saúde e o calçado será canalizado às crianças vulneráveis que frequentarem esta unidade hospitalar. O delegado provincial da Fundação Yasinamugi, Merrito Dalela, fez saber que o donativo surge no âmbito da campanha lançada por esta instituição de índole social para a angariação de cobertores para as várias unidades sanitárias espalhadas pelo país. Esta doação é resultado de uma campanha que foi lançada em várias plataformas a nível nacional para a angriação de cobertores para crianças em maternidade. Os parceiros puderam ajudar-se a nós, pessoas singulares também, para que possamos fazer isto possível. E foi neste âmbito que escalamos desta vez a unidade sandera de Mapinhane para fazer a entrega destes cobertores a mães vulneráveis. O diretor do Centro de Saúde de Mapinhane lova o gesto e entende que ações de gênero devem ser replicadas em todas as unidades sanitárias, pois contribuem para o melhoramento das condições de atendimento nas unidades hospitalares. Bom, este é um gesto mesmo muito bom. Nós agradecemos muito este gesto pela disponibilidade aqui destas mantas e os sapatos que vai alavancar muito a eficácia e eficiência dos meus serviços. Continuem com este gesto não só para o Centro de Saúde de Mapinhane, mas para outros centros de saúde e que sempre que tiver algum donativo, a casa está com portas abertas para servir. Esta senhora na imagem acabava de dar à luz uma menina e beneficiou de um cobertor oferecido pela fundação, bem como um par de sapatos. É só agradecer, estou muito satisfeito, ter o bebê e depois receber o mantinho e sapatos. O secretário da OJM na cidade de Maputo, Camilo Ibrahimo, iniciou esta sexta-feira um trabalho de visita aos distritos municipais da cidade de Maputo, tendo como ponto de partida o Campo Fumo. Neste primeiro encontro, o dirigente reuniu-se com os empreendedores com o objetivo de inteirar-se do ponto da situação, numa altura em que o mundo atravessa uma crise e Moçambique não é exceção. Por isso, Camilo prometeu apoio aos jovens. Nós iniciamos com os empreendedores, porque eles são os que sofrem com toda esta situação. Nós saímos agora com a situação da Covid-19 e esta situação abalou muito a economia e abalou muito isto que tem feito de tudo para fazer com que a economia circule. E mais do que isso, é uma forma também de lhes trazer a motivação, de lhes trazer o sentimento de que estamos abertos para lhes conceder qualquer apoio. E que nós estamos com eles, no sentido de continuar a impulsionar a nossa economia e a garantir que os jovens continuem tendo os seus empregos. Já este sábado, o dirigente escalou o distrito municipal Cascamancolo, onde irá visitar empreendimentos juvenis, numa estreita ligação com o SES, com vista a dar apoio aos mesmos. Vamos visitar empreendimentos de jovens e vamos continuar a incentivá-los a continuar com esta ação. Porque nós sabemos que situações iguais a estas têm, em algum momento, trazido um peso muito grande aos empreendedores. E com este objetivo, nós sabemos que com este incentivo poderão ser ultrapassados. Agora, também continuaremos a divulgar diante do SES, que é o Secretariado de Emprego e Juventude, para que possa continuar com o trabalho que está a fazer, está a fazer muito bem. No distrito municipal Cascamancolo, têm sido reportados casos de drogas. Para reverter a situação, a nível local, a OJM tem feito palestras com vista a afastar a juventude desta situação. De fato, o consumo de substâncias ilícitas nos preocupa. Nós, como juventude do Partido Frelimo, distanciamos-nos de substâncias ilícitas. Contudo, temos conhecimento de que há jovens que refugiam-se nas drogas. O que tentamos fazer é sensibilizar a juventude, através de palestras, constantemente nas escolas, principalmente. E não só as drogas, mas também o consumo excessivo das bebidas alcoólicas. É o que está a preocupar a juventude neste momento. Em Porto Arifrique, o processo de visitas de Camilo Ibrahimo visa também avaliar o ponto de situação da casa, pois foi recentemente eleito ao cargo.